Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo! Eu convido vocês a se inscrever aqui embaixo, fazer parte da nossa família, deixe o seu like que me ajuda demais aqui na divulgação, compartilhe esse vídeo, tá? E me segue no Instagram que eu vou deixar passando aqui na telinha para vocês me acompanharem por lá também. Gente, no vídeo de hoje vai ser um tour pela casa onde eu estou morando, não vai ser a minha casa, gente, a minha cunhada, tá? Eu vou morar aqui por alguns meses e é isso, gente! Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo E deixem aí nos comentários que vídeo vocês querem que eu traga aqui, tá bom, gente? Então é isso, vamos lá para o vídeo! Vamos começar aqui, aqui, gente, é a frente da casa Ó, ali é a hostinha dela, como vocês já viram em outros vídeos anteriores Aí aqui é a frente da casa Aqui é a frente e ali é onde a cozinha, que a gente está cozinhando ali Esse barulho, se estiver escutando, gente, é para dar pressão E aqui tem mato E aqui tem mato também É isso Então bora lá comigo Aqui, gente, tem Tá meio escuro, mas é isso Aqui Aqui tem Sofá A televisão Deixa eu fechar aqui, gente Tá Aí vindo aqui, gente, eu não vou mostrar o quarto Só o quarto dela que eu não vou mostrar Porque eu até abri a cidadezinha Ignora, gente, esse barulho, é os cachorros E aqui, assim Tem algumas coisinhas ali Aí aqui, gente, já chega a parte da cozinha Olha, gente, as panelinhas Aqui tem uma Negócio, coloca, eu me esqueci o nome agora O fogão Aqui Aí aqui tem o armário Gente, a casa é assim É de type Mas, gente, fez a casa boa Gente, eu durmo tão bem Aí aqui tem a geladeira Olha a geladeira aqui Vocês podem ver E aqui já chega Isso aqui, gente, é o meu quarto Onde eu tô dormindo Mas o Jade Aí aqui Chegando aqui no quarto A gente tem a cama Aí tem a redinha Que o Jade tá dormindo O Jade tá dormindo Gente, eu vou comprar outra cama maior Vou colocar aqui Porque essa aqui Não é porque essa aqui é pequena Porque eu vou colocar outra Comprar uma maior Que quando o meu esposo vir A gente vai dormir, né? A gente não vai dormir aqui A gente vai dormir na nossa casa, né? Mas por enquanto eu tô aqui Enquanto eu vou fazer Enquanto eu arrumo as coisas lá Aqui tem um ventilador Duas corcinhas Mas tá funcionando bonzinho E o gente Aqui é desse jeito mesmo Aí ali tá as coisas Gente, as minhas malas Tá na cara Minha sogra ainda Aí eu tô só com algumas coisas Aí chega aqui, gente, ó Tem aqui a comandosinha Antiguinha, mas tá boia Aí tá algumas coisinhas minhas, gente Aqui, ó Eu, mas meu esposo Jade E algumas coisas mais necessárias aqui Aí chegando E Aqui na parte aqui, gente De trás Aí aqui tá Como vocês vão Aí aqui na parte de trás Tem um gato ali Aqui tem uma mesa Tem algumas coisinhas aqui também E, gente Aqui já fica a pia Aí aqui tem a panela de feijão no fogo Eu tô de olho aqui Pra queimar a bicicleta Fazer com pneu seco A bicicleta E aqui tá onde a gente lava As louças É isso, gente Aí pra cá Tem até a minha toalha aqui Eu gosto Aqui fica assim Como vocês podem ver aqui, ó Aí aqui tem um pé de limão E ali já é o banheiro Onde a gente vai lavar A gente já lava a roupa, ó Aí aqui tem um pé de acerola A gente tinha bastante acerola Mas me tiraram um pouco Aí aqui Esmaras Gente, ó A natureza, gente Cheiro, cheiro Nossa, vocês estão sentindo cheiro Natureza Cheiro que mata Aquele cheiro bom Gente, aqui no Maranhão Tá bastante chuvoso Aqui no Calitoró Ó Aí aqui É onde a gente lava a roupa Ó E aqui, gente É o banheiro É assim, ó Simplesinho mesmo Gente, ó Ali tem onde elas colocam as coisas E ali Cheias de água E toma banho Muito bom Fica água geladinha É isso, gente Ó Aqui fica assim Atrás da casa E E aqui Assim Vou gravar de longe pra vocês Mais de perto aqui E ver assim Ó Vocês podem ver É isso, gente Amores O vídeo foi esse Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like, gente Muito importante o like De compartilhar esse vídeo Se vocês gostam De vídeos aqui no Maranhão De vídeos aqui na Rota Então vocês deixem aí nos comentários Que vídeos vocês querem que eu traga aqui Que a gente Vou trazer os vídeos Que vocês estiverem pedindo, gente E é isso, meus amores Vai vir muito, muito, muito Vídeo legal E é isso, gente Vídeo toda semana Tá Compartilha muito, muito Esse vídeo, gente E É isso, meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, meus amores